E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro, o Rito aqui deu para mais um vídeo para vocês, vamos nesse do espaço aí, é um jogo que dá para a gente jogar tanto solo ou cooperativo, e ele é um pós apocalíptico né, vamos mexer nessas configurações aqui, para vocês verem, granulação de filme, eu acho isso muito desnecessário, Sombros vou deixar bastante emissivo, profissional de campo, não precisa, inclusão de minhete, e vai reação cromática, isso só deixa a imagem mais embaçada, eu acho desnecessário, Info HD mesmo, Willian, Constant, Gamma, e só né, beleza, beleza, vamos lá, um novo jogo, vou estar jogando pela primeira vez, Um jogo que saiu recentemente agora né, o mês de outubro foi bem movimentado, galerinha, teve bastante lançamento, E aí E aí E aí E aí Ok, vamos escolher os personagens aqui. Aqui que a gente tem, temos atributos especiais, temos um HP, temos defesa, aquele raiozinho ali, eu não sei o que é ainda, eu estou jogando o jogo pela primeira vez, tá galerinha? Temos torretas, nível 3, nível 4, nível 5, armas, bom, estou tudo trancado, né? Sniper, hum, soldado incendiário, hum, tá, vou com o primeiro que eu quero ver a escola aqui é, ah, beleza, ah, troca de especialista, beleza? Tchau. Tchau. Ok, sim senhor. O que mais tem aqui? Tá, nós temos a nossa barrinha de sangue ali, a defesa, né? Temos munição. Isso aqui é o que? Ah, para convidar um amigo. Beleza. Opa, deu uma travadinha ali. Fazer uma outra coisa aqui? Não. O que que a gente faz? Por enquanto, só anda, né? Timo. Timo. Tundo. Cão. Mas. Beleza, trocamos de armas, tiramos os alvos, e a gente pode jogar tanto na manete e tanto no teclado, tá galerinha? Quero achar aquele ali ó, não dá pra tirar não? Beleza, até eu compro de granada, mas eu não troquei de arma né? Beleza, abri o inventário, armas, itens. Ah, já quei automaticamente, já temos vantagem. Missão, o mapa e nossa especialista. Ah, tá o amarelinha ali, raizinha de vigor né? Ih, de escudo e vigor. Hummm, beleza. Vambora. É, mas eu tô jogando na manete né meu amigo. Ah, agora, agora a gente tem... A esquivinha né? Beleza. Vambora. 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 Só vamos. Caramba, farpada. Peraí. Peraí. Ah, ele troca... É, ele troca automaticamente né? Tá, beleza. Se for, vamos usar um arame farfado. O que mais? Não, não, não. Ah, não, não. Não, não, não. Ah, não, não... Não, não, não. O que mais tem que fazer aqui? Vou colocar mais arame farfado. Ok. O Kizona segura Tá, salvar o progresso E interagir com a rádio É, beleza Ah tá, tem que segurar né Beleza Trocar especialista né Já chegamos Já chegamos ruim E aí Tudo bem Tá, falar com o líder do parque dos trailers Beleza, cura Muito obrigado Munição Até que vai convidar um amigo Mas eu prefiro ir solo Arrancada É, mas eu fico aqui Vai entender né Não, não, não Tá certo Beleza Pegamos o alvo de energia e munição Opa Deu uma largadinha ali Tem uma motoca aqui, hein? Pega não Pega não Missão Pega não Ok Bom, o efeito Do tiro da arma Tá de boa O efeito tá legal A vida tá cheia Eu só posso carregar um Aqui dali enche mais, hein? Troca de especialista Vamos ver se outro especialista Aqui Ah, também tô com a mesma arma Franco atirador Tá, pelo que eu vi ali Parece que a experiência é pra todos, né? Ataque É, mas O sangue dele é bem curtinho Tá Ah, não pega Não tem alcance Agora Beleza, pegamos a chave Opa Aí sim Pegou uma arma Só que parece que ele tá andando um pouco mais devagar Com a impressão minha Opa Quem é tu? Tá certo E aí? Não abre, né? É, só faltou ter Ser sangue, né? Seria mais interessante Aí sim Aí sim Não abre, né? É É Ó É, agora ferrou. Ué, troca de arma ou meu filho? Ah, a facada gasta vigor. Tá certo. Beleza. Aqui nós voltamos, né? Bora. É, o jogo é bem, bem, bem de boa, né? Se desse para escolher a dificuldade, mas... Ah, tem que subir? Tá, beleza. Vamos lá. Bora. Pobreão. Parece que nós já fiz, né? Hum, escudo de proteção. Tá, deixa eu ver o que esse escudo faz. Hum... Só posso usar um por vez? Ah, era usar uma vez só, né? Ele não sabia, então... O mínimo. Tá certo. Vamos abrir ali. Contra a bebida. É, a bebida. É. 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 A música é da hora Valeu Então cada missão concluída aí eles dão a gente alguns recursos né? Deixa eu ver o que ele me deu aqui Gruda na superfície Tá aí tem torreta Nosso item Bora Salvamos Vai Vácil Vácil Ah uma só você já morreu? Beleza Vai Severin Você não vai vir não Você tá esperando aí? Tá Posso colocar essas torretas né? Então Posso colocar mais três torretas Váááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Ah, tem recurso, isso com certeza deve ser para evoluir, né? O que é isso ali no alto? Não dá para pegar não? Beleza. É um jogo interessante, galerinha. Realmente eu acho que deve ficar bem mais interessante jogar com os amigos aí do que jogar solo, né? Ah, eu não sabia que ia fazer isso, né? Então, já como nós morremos com você... Ahn... Nós estamos quase indo para o nível 2, né? Arma de especialista... É, por enquanto eu vou com você, que eu quero... Eu quero pegar a arma de especialista. Bora, 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 bora... Nossa, voltou... Aqui? Vamos... E aí? Que legal, né? Devia ter salvado ali, mas... Bora, bora, bora! A não se perseverance poderia ter salido por aí? Aliás, então o que dose já deu ao nosso obrigado o que já deu nisso do vídeo? Ah, bebida. Beleza. Uai. Ah, então a gente não precisa ir lá no NPC pra poder finalizar a missão não, né? Beleza. 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 Olha aí. O negócio mudou, hein? É pra gente ter que ganhar habilidade aqui. De escudo ganhamos vida. Beleza. Vou ter que ir lá conversar com ele primeiro. Beleza. 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 Vamos lá. Beleza, mudamos de novo o recurso. Eu vou trocar de especialista. Mas cadê a habilidade? Vamos lá. 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 Beleza... E aí? Hum, vou com uma tesla lá... Aí, o Dodon não segue a gente, né? Tem que chamar você de novo? Valeu! Você vai cair, paradão? Beleza... Tem alguma coisa aqui... Munição balística... Aumentamos nossa defesa... Bancada... Ok! Melhorar armas e vantagens... Muito bem... Tá... Vantagem ali... Preciso de 200... Tem só 48... Isso aqui precisa de... 120... Beleza... Mais 180... Melhoramos o... Dano... Tá... Muito bem... Vamos ver se ele fica melhoria... Hum... Ele fica as melhorias, hein? Item de especialista... Tá... Mas... A arma de especialista não liberou, né? Tem que ficar mais forte pra poder liberar... Não... Deve ser, né? Só deixa eu ver esse item... Esse item dele aqui... Tá... Peraí... Serve por aqui... Hum... Tá... Eu só podia usar uma vez... É... Não é muito justo não, hein? Tá... Vamos... 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 Ah... Fica... Habilidade... Beleza... Tem uma arma ali, hein? Xiii... Minuição explosiva... Eu acredito que quando for de multiplayer... A gente for com... Com algum amigo... Deve ficar bem mais difícil, né? Tem coisa ali embaixo, hein? Me interessa, hein? Me interessa, hein? Beleza... Boa sorte pra vocês aí... Pô, bom... Vem me seguir... Tá... Enquanto tivemos saída do esgoto... Beleza... Que é isso que a gente pegou? Dando... Tóxico... Hum... É... Aqui a gente é só trocar, né? Tem caminho aqui... Eu quero entender as habilidades aqui... Que eu não fraguei muito bem, não... Eu acho que... É meio injusto, né? Usar uma vez só, né? Mas... Deve ser pra dificultar mesmo o jogo... Senão o jogo fica muito fácil... Hum... Influência lenígena... Hum... Tá... Beleza... Ajuda sim... Agora... Nem sabia que dava pra ir por baixo... Bora... Bora... Gostei da farmácia, hein? A minha é boa, hein? Tem aqui Ó, já tem que me curar, já? Beleza Agora temos Itens de especialista, beleza Isso aqui é o quê? Perde vigor quando tá ativo Arroa, seira Vamos lá Se você vir, você vai tomar Beleza Usei arma de especialista Minha terrestre Aí sim, é isso Que que é arma? Ah, tem uns tranks Parece que não vai Beleza Beleza Cartão de acesso Agora? Eu tenho que curar Eu tenho que curar o cara Antes que Ele morre Acabou que Não deixou curar ele Aí, né? Realmente não deixou o cara Ele ainda mesmo, não Tá, eu vou com Vamos com você, né? Assistente de laboratório Tá Beleza Beleza Vamos com isso aqui Eu acho que Essas armas de especialista A gente vai ter que achar mesmo, né? Tem que achar pelo cenário Afora e pegar E E E ao pegar elas Eu acredito que Seja utilidade única E os personagens mesmo É só o diferencial, né? Agora as armas de especialista Eu não sei se Se a gente libera elas Com evolução Ou se a gente vai ter que pegar Pelo cenário Eu acho que deve ser Pelo cenário Fica lá, doidão Aqui nós já vimos Já vimos Já vimos Já vimos Beleza Vamos, meu filho Vamos, meu filho E aí E aí E aí E aí E aí A missão tá cheia. Que isso? Ah, o Tony tá dando raio. Por isso que eu morri, né? Ah, eu nem vi esses trem dando raio, não. Agora que eu... Beleza. 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 Vamos usar uma armadilha. Nossa, tem o que o trem não... Ah, já que o trem não vai. O que é isso? Tá dando munição, hein? Ah, quando a gente descarrega lá, a munição vai lá e explode. Bacana. Arma boa. Arma boa. Tem que me curar aqui. Vamos usar um escudo raid. Eu não sei se é impressão minha, mas eu tô achando que tem fogo amigo, hein? Com certeza que tem fogo amigo nesse trem. Tem negócio ali, tem aqui, não posso passar. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Tá, espaço de vantagens. Ah, então isso aqui é a nossa vantagem, né? Bacana. Beleza. É, mas... Arma aqui é bom ou nada, né? Progressão. É, então cada personagem vai ter uma coisa específica. É, e boa. É, realmente. Realmente a gente sofre dano de aliado. Eu que é esperto com isso. Também não dá pra passar nessa bosta. Eu quero pegar esse aqui. Não sei se é um explosivo, eu tô achando. Tá bom. Hum... No escritório. Ai... Isso é perigoso, cara. É, realmente ali não vai passar. Então, a gente está fazendo aqui uma missão secundária. Beleza. Valeu. Beleza. Beleza. Munição. 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 O que é isso? Fala com o comerciante. Hum... Que é uma arma. Lança granada. Espingada dupla. Rifle de assalte. Não, não, não. Nós já estamos com o rifle de assalte, né? Deixa eu vender isso aqui. Essa aqui parece ser boa. Beleza. Vamos vender tudo. Bacana. Sangue. Se nós trocarmos especialista, vai trocar habilidade, né? Ah, a gente pode melhorar a vantagem. Deixa eu ver aqui. Maligum. Vamos ver se nós achamos aqui. Ei, nossa arma. Nossa arma. É, realmente... É, realmente... Quando a gente troca, a gente fica sem... Sem a... Arma, né? Com 25, eu acho que não dá pra comprar nada, né? Ah. O que tem aqui? Opa! Beleza. Eu quero ver se eu queria pegar mais arma ali, né? Vai abrir, não? Você não vai resolver nada. Beleza. Não dá pra passar ali. Não dá pra passar ali. Não dá pra passar aqui. Não dá pra passar aqui. Não dá pra passar aqui. Não dá pra passar ali. Não dá pra passar ali. Queima. Nem se mexeu Morre Nossa, se aqui tivesse sangue Ia ser muito mais massa Ah, sem munição Legal Dois de bala Ai, maravilha Esse caminhão não explode Toma uma ferrada aqui Tem uns que soltam munição E tem outros que não soltam, né Obam Que delícia Vamos na taquinha mesmo Beleza Vamos nos curar Toma Tá aqui que a gente tem aqui Tá Temos outra granada ali Depravado É, sem munição Vamos meio Meio ruim Valeu 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 Isso, fica no fogo Fica no fogo Fala que tem munição explosiva aqui Mas, opa Tem um negócio aqui Amadilha Isso Vai morrendo Isso Fogo e choque Beleza Escudo Choque Bom, galerinha Eu acho que Deu pra gente fragar esse jogo É um jogo É um jogo bem interessante Bem da hora Realmente vai ser mais Vai ser interessante jogar com os amigos aí Né Ou os filhos, né Um jogo bem de boa Bem da hora Não é tão pesado Dá umas Travadinhas aí Mas não é nada assim que Nada assim que prejudica a jogatina não, tá E É isso, galerinha Eu acho que não tem muito O que dizer nesse jogo Eu acredito mesmo Que esse jogo é na base da evolução O vídeo que a gente vai evoluindo Vai ganhando as habilidades Ganhando Equipamentos Recursos A gente vai pegando pelo mapa E É um jogo que dá pra se distrair bem Tá O gráfico tá bonito A música também tá bem da hora Os comandos estão respondendo super bem Então É isso aí Então é isso aí galerinha Contra o ritokiri Saindo aqui Falou Até mais E Sayonara Ó E não esqueça Se você não é inscrito Se inscreve no canal Dá um joinha Tapa no like E Toca o sininho Pra receber notificações E é isso aí Contra o ritokiri Saindo aqui Falou Até mais E Sayonara Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.